Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, primeiramente eu quero te dar boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal e também quero te convidar para você fazer o nosso curso de confeitaria gratuito. Lembrando, para você começar agora mesmo, é só você clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram, é só clicar no link da minha bio e se você estiver no Facebook, é só clicar no link aqui acima do vídeo, tá bom? Olha, tem muitas novidades no nosso curso de confeitaria e eu vou ficar muito feliz em compartilhar com você essas grandes novidades que estão sendo colocadas no curso essa semana, tá bom? Olha, não perca essa grande oportunidade, eu vou ficar muito feliz em ver você lá no curso, tá bom? Lembrando que é totalmente gratuito, para você começar agora mesmo, é só você clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Então, um forte abraço, não esquece, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!